Tem um recado pra você aqui da IGO, este sábado você não pode perder, é o dia do Instituto da IGO. O que é o dia do Instituto, doutor? Mário, dia do Instituto. No sábado, esse sábado, pessoas que precisam de implantes, usam dentadura, nós vamos estar aqui dedicados no sábado somente para fazer avaliações, Mário. Então pessoas que moram em outra cidade, precisam de implante, então vamos estar dedicados apenas para fazer avaliações. E se você quiser já agendar o seu horário rapidamente ou pelo telefone ou pelo WhatsApp, vai lá, 98202-2000, 98202-2000. Vai lá, deixa o seu telefone, deixa o seu recado, o pessoal vai ter contato com você. Aproveita porque a oportunidade começa e pode demorar depois, né, doutor? É isso aí, Mário. Então aproveita, passa aqui, Instituto IGO, dia do Instituto, sabadão. Vem correndo.